É um treinamento muito focado, trabalhamos com questões da UES e de outros vestibulares de alto nível, inclusive militares, e se você está se preparando para a UES ou para esses vestibulares e não está encontrando um treinamento ou questões de maneira muito enxuta, muito objetiva, é nesse treinamento que você vai encontrar a solução para o seu problema, tá bom?